Cinema, shows, teatro, exposições e muito mais. Está na hora de você conferir as melhores dicas para o fim de semana. Seja bem-vindo. O próximo Aparais está no ar. Temos uma super semana em cinemas. Conta pra gente quais são as principais estrelas, Carlos. Com certeza, Thiago, na próxima quinta-feira temos a estreia dos filmes O Homem nas Trevas e Cães de Guerra. Em O Homem nas Trevas, três adolescentes sempre escaparam de seus roubos, todos perfeitamente planejados. Mas, quando eles estão prestes a realizar o último crime, assaltando a casa de um senhor cego, o jogo muda. Já em Cães de Guerra, após uma experiência mal sucedida em fazer negócios com o governo, dois amigos moradores de Miami Beach, que levam uma vida tranquila e que só queriam dinheiro para sustentar seu vício, descobrem que existe um mercado ilícito em expansão com a venda de armas para o exterior. Quem curte música nacional está feito, não é mesmo, Carlos? Sim. Na sexta, vai rolar um show do Frejá. E para quem curte uma outra vibe, no sábado tem a banda alemã Scorpions. O cantor Frejá apresenta repertório dançante, composto de canções que marcam sua carreira, no Vivo Rio, às 22 horas. Já Scorpions, que completa 50 anos de carreira com mais de 100 milhões de cópias vendidas, no mundo todo, faz apresentações no Brasil, interpretando alguns dos grandes sucessos de sua carreira, na casa de shows Metropolitan, às 20 horas. Para os fãs de teatro, o fim de semana também será agitado, né, Thiago? Com certeza. As boas são a peça Garota de Ipanema, O Amor é Bossa e Acorda para Cuspir. Espetáculo inaugural do Belo Teatro Riachuelo, Garota de Ipanema, Amor é Bossa. Tem grande gente para cair nas graças do público. De quinta a sábado, 20 horas e domingo, às 18 horas. E a peça Acorda para Cuspir é uma crítica ao sistema social na atualidade. Uma comédia ácida sobre a busca incensante por sucesso, fama e dinheiro. Sexta e sábado, às 21 horas e domingo, às 20 horas, no Teatro Leblon. E as exposições também estão para ninguém botar defeito. É isso mesmo. Podemos curtir as exposições Alegoria às Artes, de Lyon Parier e Analu Nabuco. Na exposição Alegoria às Artes, tem acervo em exibição de documentos e escultura do século XIX. Tem como destaque a tela do artista que dá nome à mostra, produzida em 1855. A mostra pode ser visitada no Museu Nacional de Belas Artes, de terça a sexta, das 10 às 17, e aos sábados e domingos, das 13 às 17. Na exposição individual de Analu Nabuco, elementos descartados ou sem uso foram transformados em arte através da técnica de assemblage. Objetos de madeira, cordas, tesouras e outras ferramentas compõem esculturas e tótens na exposição da artista carioca, de segunda à sexta, das 14 às 20 horas. É isso aí, galera. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um like no nosso vídeo e compartilhar. E siga no Twitter, Instagram, Snapchat e nos curta no Facebook. Essas são as nossas dicas para o fim de semana. Isso foi o Próxima Parada. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho